Com a decisão do presidente, os passageiros vão ter que voltar a pagar para despachar malas com peso de até 23 quilos nos voos domésticos de aeronaves com capacidade para mais de 31 lugares A notícia desagradou os roraimenses Eu acho um absurdo, porque se a gente já paga caro uma passagem tem que ter incluso pelo menos uma bagagem despachada de 23 quilos É difícil pra gente, né? Porque a gente já paga uma passagem super cara e até vai ter que arcar com a despesa das malas, das bagagens Se for uma viagem de trabalho, você acaba levando material, algo básico e não tem como ter um conforto, né? Com tantos impostos que a gente paga, ainda não tem nenhum pingo de conforto acaba sendo muito difícil Deveria ser até gratuito, os 23 quilos, né? Acho que o preço da passagem já está acima do valor, né? O presidente Bolsonaro alegou que a gratuidade é um empecilho para as companhias aéreas principalmente para as de pequeno porte As empresas reclamavam dos gastos gerados pela medida provisória Mas o Congresso Nacional pode derrubar o veto presidencial durante sessão conjunta do Senado e da Câmara dos Deputados A apreciação da medida provisória ainda não tem data para ocorrer No momento, as companhias aéreas decidem os critérios de cobrança e as dimensões da mala Como tudo volta como estava antes, quem viajar de avião a partir de agora só terá isenção da taxa da bagagem de mão se ela pesar até 10 quilos A medida provisória vetada parcialmente também autoriza investimentos estrangeiros de até 100% nas companhias aéreas que operam no Brasil Até então, o limite era de 20% Obrigado 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 Obrigado